Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Edmar Reis, estamos aqui na cidade de Pissarras Essa bela cidade de Pissarras aqui na rua Emanuel Pinto, que é o retorno pra Penha, com mais um conteúdo E hoje vai passar em toda a orla de Pissarras Pra gente ver como que tá a orla de Pissarras, o movimento Olha aí o marzão ali pessoal, olha aí o marzão Parecendo um tapetão, olha aí Olha aí na frente, olha Que show hein Movimento nenhum de água, parecendo um tapete Então vamos comigo nesse vídeo aí Deixa o seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações aí pra ajudar na divulgação E no crescimento do canal aí Nessa cidade fantástica aqui que é Pissarras Se não me engano, conhecido como a princesinha do Atlântico aí Pissarras as suas construções Cidade que não para Olha aí, o Batistaco funcionando um lado ali Cidade que não para pessoal Avenida Nereu Ramos Que possui muitas construções Mas muitas mesmo É impressionante a cidade que Tá crescendo, mas crescendo verticalmente Igual essa cidade aqui Não tem Não tem explicação não Olha aí Mais uma construção Outro levantando ali Mais um terreno aqui Cercado com esse Com essa proteção branca Olha o nome desse aqui Blue Weights Olha a sacada Olha só Olha a outra ali Um terraço em residência Prédios mais prédios mais prédios aqui Hoje em dia o pessoal tá dando preferência mais pra Pra edifícios, né É muito difícil com o lugar que você encontra Olha lá Tem lugar que compra-se casa ainda, né Os bairros mais afastados tem casa Sobrado Olha o condomínio fechado aqui Olha o Vetter Com dois terrenos fechados aqui Roga Olha o outro vermelho aqui Roga São construtores aqui Que predominam aqui Então a gente vai até o início da praia ali Vamos ver como é que vai tá A orla de Pissarra Faz tempo que a gente não vem ali Vamos andar aí toda Vamos ver a orla aí Pra gente ver como que tá Avenida Nereu Ramos Que sai aqui na Do bairro Itajuba Primeiro bairro aí de Barra Velha Olha ó Mais dois edifícios sendo construídos aqui Outro ali na frente Mais um aqui Só nessa parte aqui Tem sete edifícios sendo construídos Vai ter mais uma galerinha ali Vai ter mais uma galerinha ali Quer ver? Olha lá Mais um sendo construído aqui É a cidade que tá em ascensão Não tem que falar não Verticalmente aí não tem Não tem o que se falar Mais um terreno da roga Já tá fazendo ali a furação Fazendo os alicerces É mais dois edifícios sendo construídos aí Esse que vocês estão vendo na frente aí Foi lançado recentemente É um canteiro de obra isso aqui gente Não tem nem o que falar Esse Balbit Mais um sendo terminado aqui Do lado dele Outro aí na frente Mais um do lado aqui E tudo de frente pro mar pessoal Pega a avenida aqui O mar tá no quarteirão de trás aqui A avenida aqui Atravessando toda a cidade Sai lá na BR-101 Lá em cima Lá em Barra Velha Quem não conhece aí Os atalhos aí Esse aqui é um atalho Só que você vai passar Por esse movimento aqui né Essa rua esquerda aqui É uma das entradas de Pissarras É um canteirão de obras Olha aí Mais um sendo construído ali Isso é balneado de Pissarras pessoal Quando a gente fala Que aqui tá crescendo Olha eu vou falar pra vocês Vou chutar aí Vou chutar Sem medo Deve tá fazendo aqui De 25 prédios pra mais É que a câmera não pega ao redor Assim Mostra só Um pouco além Mas olha pra vocês Mais um Dois Três Quatro Fala os outros Tanto que passaram pra frente E pra trás lá Olha aí Ali mais um ali E não pegou ali Tá no meio das árvores É impressionante A cidade é um canteiro de obras O pessoal que quer trabalhar Na área de construção civil Tá mais que indicado Mais um pequenininho do lado ali Ali outro ali à esquerda É uma cidade pra se investir E o marzão aí E o marzão aí do lado esquerdo Estamos quase chegando aí na Vamos descer aqui Na rua 4.500 Olha aí pra vocês verem Praia do Jax Olha aí Tem cabimento ali A visão com os prédios Tudo vai ter aí Olha isso aí Fizeram só uma terraplanagem Aqui Não fizeram continuidade Na praia Balança Geralmente é um balanço Que tem né Registrado aí Nas praias aí De Santa Catarina A ilha de Canasvieiras Lá na frente Que é Lá na praia do Grant Olha lá pra vocês verem Eu vou aumentar ali Só pra gente pegar O foco lá Olha aí Olha ela aí A ilha de Canasvieiras Lá E olha que a gente Tá um pouquinho Longe de lá Marzão de Deus Aí Infelizmente Não continuaram Mas não tira A grandeza E a boniteza Do lugar não Na hora que estiver pronto A gente vai A gente vai poder Aproveitar né Olha aí Olha essa orla aí Pessoal Olha isso aí Olha que top Olha isso Olha a orla Tá quebrando forte aqui Nossa Senhora Vamos descer um pouquinho Vamos ali na Na beira da praia Tem um tabladinho Aqui pra se passar Aqui ó Olha que lugar Lá na frente Lá na frente Lá é Penha Lá naquele morro Lá na frente Lá é Ponta da Vigia Olha essa baía Aqui de Pissarro Olha que coisa mais louca Né cara Olha Olha isso Olha isso Barulho da 1 Apreciou uma bomba Olha que lugar Olha que lugar Cidade de Pissarras Pessoal Olha aí Ilha das Canavieiras Lá na frente Roda um zoom Lá na praia Lá na praia do Grant Olha vem bem pertinho Imensidão dessa praia Aqui É igual eu falei pra vocês No outro vídeo Que eu coloquei Eu não sei Quantos km Que tem a orla De Pissarras Mas uma hora A gente vai vir aí Pra gente fazer uma Um mandado Em toda a orla Até lá no limite Desses Desses dois prédios Que é o Itacolomi Home Club Isso aí é Isso aí já é Penha O limite é lá O Rio Pissarras Termina lá Então vamos continuar E a gente saindo aqui Pessoal Encontramos aqui A ducha ecológica Vamos ver aqui Como é que funciona Geralmente você tem Que puxar Vamos ver se vai sair Alguma coisa Aí ó Tá aí Se quiser lavar o pé Pra não sujar E eu vou aproveitar Né Show de bola Ducha ecológica Olha aqui a cabaninha Chuveirinho Tudo mais Olha que show de bola Voltamos 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 aqui Pessoal Vamos Dar uma andada Daí tá na A tela é no início Depois vai ter outro vídeo No canal Acompanhe Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Desse paraíso Esse paraíso aí Balneário de pissarras Esse litoral mágico Aqui que é o litoral de Santa Catarina Litoral sensacional Cara a galera Tá pegando onda Lá no meio do mar Bem longe Bem longe Bem longe Imagina esses prédios aqui Sendo feitos aqui Com essa vista deslumbrante Desse lugar aqui Não tem nem comparação Quem tem dinheiro Para investir Mais que Mais que um investimento Uma vida tranquila Pessoal reformando A rua aqui Quem sabe As obras aí Dessa nova orla Aqui Se concretizem Por esse De agora Até o final do ano Vamos ver Porque Começaram o ano Acho que No final do ano passado Essa parte Que é uma parte nova José Temóstico De Macedo É a avenida Da orla Aqui É a avenida O pessoal senta só pra curtir a brisa Só pra curtir o visual Porque não tem igual não, gente Não tem igual não e É sensacional Olha essa visão Dessa baía aqui de pisarro Não tem nem comparação Os prédios sendo construídos aí Essas rechinhas aqui Essa mata aqui Logo logo vai ser Tudo aí povoado Por edifícios É que aqui não tem muita casa Mas ali na frente Os casarões tem ali na frente Logo 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 eles Acabam vendendo aí Ok, pessoal? Então dê de agradecer A presença de todos Na seguida vai ter um próximo vídeo aí Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Agradeça a presença de todos no canal aí Uma voltinha pela nova orla de pisarras aí Valeu Muito obrigado E até o próximo vídeo E aí Nós éramos